Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nando aqui na parada Você sabe que eu adoro bater nosso papo aqui com você Muito obrigado por estar aqui E eu quero te fazer uma pergunta Você sabe qual é a única coisa que vai fazer você não ter suspensões nas suas contas do Google? Se você não sabe, eu vou te mostrar nesse vídeo Então, vem comigo Então vamos lá, já mostrando a tela do computador aqui Cara, nada mais é que são as políticas de privacidade do Google Nando, mas é muita coisa Foi o que eu fiz No vídeo anterior Deixa eu só pegar aqui No vídeo anterior eu falei sobre como você criar uma boa contestação Tem um material aqui que eu falei que é liberar para a galera que comentasse Eu também posso liberar para vocês aqui Como que você faz uma defesa de fato de contestação Como que você reativa suas contas Aí eu expliquei tudinho aqui, bem direitinho, passo a passo É só você conferir, eu vou deixar aqui abaixo também um link Então você confere o vídeo anterior aqui dentro do canal E eu expliquei como você recuperar sua conta Como você fazer uma boa contestação Argumentos Coloquei aqui, basicamente, o que é que você precisa incluir lá Se for um modelo de pagamento O que é que você precisa incluir lá na sua defesa dentro da sua contestação Mas antes disso, como eu falei Esse é um papo muito interessante Porque qual é a única coisa que vai fazer você não ter suspensão Naturalmente é você entender O que é que suspende as suas contas Qual que é as políticas que você está deixando a desejar junto com o Google É claro que acontece às vezes De o algoritmo bloquear Mas o algoritmo só bloqueia a sua conta Quando ele enxerga algo diferente Na maioria das vezes é nós mesmos que fizemos algo diferente Então eu criei esse conteúdo aqui São as principais, na minha opinião Que fazem com que a gente pecar em suspensão de conta As prevenções que você precisa ter Qual que é as causas das suspensões por fraude no sistema Por pagamento suspeito Entendeu? Eu identifiquei as principais E separei nesse conteúdo aqui Que eu posso até liberar pra você Mas você tem que comentar aqui abaixo Se você quer mesmo Entendeu? Que eu preciso saber se as pessoas querem Então se você quiser Você comenta aqui O que quer que eu Vou e compartilho no Telegram Show de bola? Porque abaixo também Quanto tempo pra ter resposta O formulário Qual que é a sacada maior do formulário? Você tem uma suspensão E as vezes você cria A sua contestação Até falei no vídeo anterior Muito importante Você assistir o vídeo anterior Se você já tem alguma conta suspensa Muito mesmo Ficou hilário o conteúdo Show de bola mesmo Até falei no vídeo anterior Que na aula Na verdade é uma aula Um passo a passo Mais de 20 minutos Que uma sacada básica Simples é você Fazer a contestação Numa aba anônima Do seu navegador Que é coisa simples Mas se a pessoa não sabe As vezes ela faz No mesmo navegador Um ou duas vezes Já teve duas ou três contas A maioria da galera Tem a conta bloqueada Suspensa Já vai fazer o tal Conta no mesmo navegador Cara não dá certo Então o formulário Como preencher Preencher sem pressa Todo detalhamento Coloquei no vídeo anterior Como eu falei Tem um roteiro aqui De todos De todos De todos Modelo de fraude Sistema Como eu falei Tem tudo aqui também Que eu também posso liberar Isso pra vocês Se vocês comentarem aqui Então a sacada É induzir de fato A você ler isso aqui Ou pesquisar Em algum momento Vou baixar esse conteúdo aqui Estou com uma dúvida aqui Vou dar uma olhada lá Porque lá são as principais Práticas que tem Que com muito tempo Já de Bunda na cadeira E tela aqui Fazendo E pecando Eu separei aqui Pra vocês Pra nós Na verdade eu criei Pra gente Decidir compartilhar Eu espero que você Leia isso aqui Afundo Sete aqui As práticas comerciais Inaceitáveis Então cara Tem muita coisa aqui Pra você entender O formulário aqui Que eu pego Eu já deixo aqui separado Que é pra mim Levar pra aba anônima Entendeu Então Só pra dar uma repassada Aqui Simples Corrige anúncios Reprovados Prevenções Cuidado com conteúdo sensível Que são várias coisas Evitar comunicação comercial Demais Tipo Vou criar meu anúncio Vou pedir pra pessoa Clicar aqui Cai nas práticas comerciais Inaceitáveis Então fica ligado Tipo Página com pop-up Você não usar O htf O hs Aqui Às vezes a galera Não quer usar E às vezes nem passa Ativação de verificação De duas etapas Tudo faz parte Então fraude Possíveis causas Usa de cloaking Pop-up Iframes Redirecionadores Que na maioria Das vezes Dá certo Na maioria Não Mas é bom Ficar ligado A ideia Sempre É criar uma página Uma estrutura própria Bem legal Conteiro De sexualidade Área de farmácia Tudo já era Tudo dá bloqueio Promessas de ganho financeiro Altíssimas Fora do comum Tudo são fraudes E mais aqui O pagamento suspeita Possíveis causas Usar o cartão De uma pessoa E cadastrar Outra pessoa Entendeu Pode acontecer Cartões virtuais Também Acaba não dando certo Evitar Cartões que estão bloqueados Vencidos Do algo desse tipo Também Estou afirmando Aqui Então tem várias Coisas Que você pode Também Está entendendo A ausência De limite Muito importante Então fica de olho Abuso De códigos promocionais Então coisinhas Que se você ler Se você ter Esse conteúdo Aqui Você vai acabar Não tendo dor de cabeça Que eu já tive Então Isso é simples E é básico Que você precisa Ter em mente Se você de fato Quero viver Com essa roça Aqui do Google Ads Então Quanto tempo Para responder Cinco dias O que você tem Que fazer Falei aqui Preenchimento De formulário Na aba Anônima Muito importante Formulário Liberei Aqui Também o link Do formulário Principalmente Nessa filosofia Que dá Dispensão Da conta Em inglês É bem legal Você fazer Por lá Também pode ser Preenche sem pressa Como eu falei No vídeo anterior Passo a passo Faça sua defesa Quanto mais informação Melhor Tirar a pente da tela Manda comprovante De pagamento Do cartão Cara Se você quiser Sua conta de volta A batalha é assim Tá Beleza Então tem todos os detalhes Também vou deixar Um conteúdo Que é para você Vender todo dia Como a gente Faz aqui Aqui abaixo Então é uma mentoria Do Caião Onde você paga Um valor errisório E toda semana Tem mentoria Já tem conteúdo Feita aberta Então vou deixar Aqui também Para você Se você quiser Vender todo dia Como a gente Então práticas Comerciais inaceitáveis Também importante Na verdade É os três pilares Que mais dão bloqueio Então O Google entende Que declarações falsas Dos sites De seus anúncios Não é legal Passar por outra marca Não é legal Produtos Serviços proibidos Página de destino Que não reflete Realmente A escrita do anúncio Como eu falei Eu acho que Eu falei No conteúdo Anterior Sobre isso Que já aconteceu Comigo Deu colocar um valor No anúncio Específico E o produtor Mudar Então tipo Acontece É difícil Mas acontece E as vezes Também Você pode errar Na hora de criar O anúncio Então você coloca Um preço E na página Tá outro Então você vai ser Suspensa Então fica ligado Como recuperar A gente dá Uns insights Aqui Então basicamente É só Esse conteúdo Como eu falei Se você quiser Ele é muito legal Você ter ele em mão Você comenta Aqui abaixo Que eu libero Ele no telegram Pra você Então que tem Muita coisa Que pode te ajudar Resumidamente O principal Onde toca mesmo Dói mesmo Se você não Souber disso aqui Pelo menos De uma parte Se você não Pesquisar sobre isso aqui Você vai ter Muita dor de cabeça Então se você não Quer ter dor de cabeça Você precisa Disso aqui E cara Imagina você ter Isso aqui Totalmente Resumido E pra completar Os conceitos Para uma boa Contestação Também vão estar Aqui se você quiser Você assiste o vídeo Anterior E comenta lá Que eu libero Também Cara Já falei demais Já dei a direção Agora é contigo É sempre um prazer Ter você aqui Obrigado Por ficar até o final Deixa um like Se inscreve no canal Tamo junto E te vejo Na próxima Vídeo No caso Valeu Fica com Deus Tchau 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 Tchau